E aí gurizada, Alex aqui, do seu canal 2PGamers, com Dark Souls 2, hoje nós vamos começar uma série de Dark Souls 2, um jogo que eu conheço alguma coisinha, já que eu platinei ele ontem, hoje, no PS3. Maybe in a dream, a murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything. A dream, once branded, the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drang Lake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate, without really knowing why. And one day, you will stand before the north is heading back. In the north of the south... A CIDADE NO BRASIL 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 LST TRUMP A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FORMER Hahahaha... 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 Qual é o seu nome? Ai, caralho... Apanhando aqui pro teclado virtual do Playstation... Ai, despeguei meu sucesso! At least... ...you know your own name. Ho 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 ho. Here's your reward... ...for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? I... Think back. Deep into your past. Yes... It's an effigy of you. Essa effigy ai é um item que o cara usa pra... ...voltar a ser humano depois que tu morre... ...e vira morto vivo. Tu vira um vazio, um hollow. Bom... A classe... Acho que vamos... ...começar de... ...de clérigo. Já começa com... Tem... ...um... ...mário tributo dele é a fé. Pra usar os milagres. São tipo de magia do jogo. O bom do clérigo que ele começa já com uma... ...magia de cura. Que não começa bem útil. Depois os milagres também são bem fortes. Tem uns milagres de ataque bem bons. ... A dádiva. Pegar... ...esse aqui, ó. Algo petrificado. Mais pra frente, daqui a pouquinho vai dar pra trocar isso por um inter aleatório. Vou mostrar aqui pra vocês. ... Agora eu vou... ...fazer aqui uma... ...caracterização bem rápida do bonequinho. Vamo ver... ...Vamo ver... ...acha que... ...porradão. Acha que é branquelão? Branquel azedo? Não. Puxa a morena aí então. Cabelo... Ai... Vou dar umas travada louca. Cabelo... ...vamos... ...com esse. Lembra muito o... ...Virgil deve me cair. Da hora. Vou botar branco então homenagear o Virgil. Tem que... ...ficar mais branca lá. Aí. Show de bola. Vou botar uma barba rapidinho aqui. Isso aqui é da hora. Isso aqui nem precisa se... Ah, não. Não precisa incomodar com isso aqui muito. Porque a maioria do tempo o boneco vai estar... ...zumbi. Mas dá pra ver a cara dele direito. Deixar de bola. Aí. Bacanão. Bora começar o jogo. Bacanão. Bacanão. Bora começar o jogo. Você não é diferente eu deveria pensar. Hmm... Não tem chance... Bem... Você nunca sabe. Bizarinha... ...Veguinhas... ...zoeiras. — Vaguinhas zoeiras, isso. Ficou rindo, cara. Chama-las na espada. ...para jornal da espada. Mas lembre-se... ...Volha o seu sol... Eles são todos os que te mantêm de ir ao lado. Oh, eu não vou te mentir mais. Você vai perder suas soles. Todas elas, de novo e de novo. Olha ao contrário. Isso aqui, ganhei tudo isso porque eu comprei uma edição especial que veio, essas arminhas de DLC. Mas nem vou usar. Só pegar um escudo aqui. Isso aqui tá da hora. Aqui em cima tem um item que pode pegar agora no começo. Um baúzinho esperto aqui. Oh, o Maia é o que tu usa ali pra voltar a ser humano depois que morre. Deixa eu explicar aqui uma coisa rápida. Pra usar os milagres, que são as magias do clérigo aqui no caso. Precisa usar uma arma específica, que é o sino. Deixa eu mostrar aqui. Prender feitiços. Por enquanto só tem um milagre, que é a cura. Pra te castar esses milagres, precisa ter equipado com uma arma do tipo sino. Que nem essa aqui que veio agora. Já de começo. Bem fraquinha, mas já casta a cura. Veio também uma massa. Como vocês podem ver ali. Como vocês podem ver ali. O xizinho. O símbolo na massa. Mostra que não tem requerimento pra usar ela direito. Aqui ó. Precisa de... Doze de força ali em vermelho. Embaixo. Canto esquerdo. Mas se equipar com as duas mãos. Aí é de boa. Consegue bater direitinho. Tirar um dano bacana. Aqui no inicio tem um bicho. Chatinho de matar agora no começo. Não sei se eu consigo. Que se tu mata... Tem um item que ta guardando ali. Atrás que é... É meia boca máximo. Vamos aqui. Despegado, filho da puta. Vamos ver se ele vai. Eu vou umas maçadas feliz. Esse bicho é chato. Deixa eu mandar agora no... Puta que pariu. Vamos aqui. Agora ele vai morrer. Puta que pariu. Tenta enganar aí com a corrida esperta. Peguei o item. E vai pegar. Ah cara. Quase. Deixei. Deixei aài aqui parar. Tô curtindo. É hora de matar assim. Assim. Um grande arão. Ah. Isso aqui é a fogueira que usa pra... Caso tu morra. Tu volta pra ultima fogueira. Também serve pra te equipar feitiço, entre outras coisas, explicar mais pra frente Essa parte aqui do início é um comum tutorial Se tu não jogou o Dark Souls, é bom vir aqui nessas pedras Que elas ensinam os comandos, tem várias paradas pra esse começo aqui Mano, acho que vai com umas duas mãos aqui pra dar um dano bacana Olha ali, já mudou muito dano, dobrou quase, não, mais que dobrou, quase que triplicou Aqui tem mais essa forma Esses bichinhos do começo aqui é só pra o cara aprender a jogar mesmo, porque são fracos pra caralho Olha lá, gigantão Aqui se chega por trás do inimigo, dá um ataque Tem que dar esse backstab, que é um ataque crítico Os caras usam muito isso no PVP Oh, uma adaga, show de bola Vamos continuar com a máscara Vamos pegar uma flechada Deixa aqui, campeone Olha, mais um tutorial Aqui tem dois caras Toma Mais um Temzinho esperto Joia da vida Joia da vida que a gente acabou de pegar ali Isso aqui Acho que eu fico regenerando a vida Um pouquinho Tem um bicho Vou mover a câmera Pra não cair Aqui é um tombo Aqui nessa parte Tem que trocar o item lá Algo petrificado Sim, você Dê-nos aqui Aí você vem aqui nos Nos itens do inventário Aqui Pedra suave é o dado Isso aqui dá pra trocar também Eu acho que é aqui Deixaram ver Senão vai dar merda É, daí deixa a guia Aqui curte E te dá um item Já esse aqui é algo petrificado Vai te dar um item mais raro Vamos ver O que ganha Ah, um minério Opa, tem um itemzinho ali Senão bom Alma de soldado sem nome Empunhar a mão esquerda Com duas mãos Que é isto aqui Na verdade é isso aqui É o escudo Que tá na mão esquerda Aí, tava morrendo Onde é que você vai ferro Aqui vou mostrar pra vocês Como é que Usa o milagre Troca de arma É no direcional, né Direito Aí com R1 Tu vai usar a magia Que tá ali Que no caso é a cura Aqui Obviamente Cura Ah, isso aqui é bem interessante Vai te ensinar A dar um jump ali Se não, eu adorizo E não cai Nessa porra Hashtag talento Ataque em queda Ah, pra mirar R3 Se estiver jogando no Playstation 3 Agora vai aqui Ataca e Esmaga o filho Opa Deitou Tem uma porta Um itemzinho aqui Esperando o cara Ora Bidiogo ver Meio quebrado Isso aqui é um item Muito interessante Isso aqui é o que o cara Usa pra Entrar no PVP Tu invade o mundo De outro jogador E pode fazer um PVP Esperto Agora que não dá No começo Porque Um tutorialzinho Não tem como Invadir os outros caras Se tivesse com uma tocha Daria pra encender Essas Pedras ali Já que não temos Caralho Precisa morrer Explore seus arredores Dá uma bica Aqui Madeira Uou Parkour Ah Pois não Tá aqui Motherfucker Mostra quem manda Filho da puta Se tem um cara Ele consegue Com esse madeira Ih Nossa É chato Tem um arqueiro ali Filho da puta Tá meonando Seu dano em cima Dá um jeito nele Pá Tô quase morrendo Agora Usar uma cura aqui Senão vou morrer Que noob Morre agora Que no começo É foda Menos um Faria que o bicho Tá aguardando Na frente dele Que tem um Uma espécie de caixão Se tu for lá Interagir Teu boneco Entra E sai de lá Mulher Se tu for homem No momento Aí tu entra De novo E volta Teu estado Original Basicamente Chega e Troca o sexo Do teu boneco Só que a gente Tem um ali Tem outro aqui Tô esperando Aí tu te ataca Por trás Filho da puta Mas vamos deixar De boa Curtindo Uma três agora não Senão o vídeo Vai ficar muito longo Acabar Capaz de acabar Morrendo Possa vergonha Que podre Uou Parkour Visão da morte Nossa Os caras Estão Metendo terror Safe zone Agora sim O jogo começa Saímos do tutorial Viemos para cá Drangleic Que bacana Essa imagem Vamos lá Começar a jogar Por aqui Tem um item Que é isso Benção divina Que é isso Esqueci Que é isso Benção divina Ah Restaura Todo o PV Que é a vida E efeitos De status Como Envenenado Essas coisas Por aqui É um caminho Em secreto Que tu pega Umas paradas Bacanas Pega uma massa Mais forte E um sino Justamente Que a nossa classe Usa Olha que bacana Na verdade Essa massa Não é mais forte Mas ela Não um ataque Bruto De um minuto 120 para 115 Mas ela Tem um status Aqui Que é o Sangramento Pode deixar O cara Sangramento Vamos ver Se dá para equipar De duas mãos Se fica show Não A sina Não está segurando Ainda Bate O sangue Da massa Vamos ver Se Ah O sino É o mesmo Então Foda-se Vamos voltar Para essa Aqui Tem duas Massas Vou pegar O sino Show Show Binoco Esse binoco Aqui Tem gente que acha Utilidade por aí Mas eu não Acho muito O que ele faz É tu Usar aqui É bom de tirar Magia com ele Equipa ele Na mão E a magia Na mão O sino Ou A varinha de uma 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 Se não Tivesse caído Naquele Buraco Teria Vindo Por aqui Vai Que é Entrada Ali Chegamos Na cidade De Majula Pegar Fogueira Aqui Fogueira Acesse Esse Vídeo Já Tá Ficando Muito Extenso Ficamos Por aqui Próximo Vídeo Tem Mais Explorando A cidade E Dando Majinidade No jogo Esse Primeiro Vídeo Aqui Só mostrou Parte Tutorial Fazer Personagem Decorrer a classe Etc Então Até mais Se gostaram Do vídeo Deem um Curtir Se quiserem Também Se inscrevam No canal O canal Tá começando Agora Primeiro Vídeo Primeirinho Dark Souls Jogo show De bola E é isso Até mais Valeu